Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou gravar aqui agora Esse freeze da Filco, tá? Esse freeze, pessoal, o menor da categoria PFH105B Esse daqui é de 99 litros Então, começa daqui Pra maior, né? 99, 150, 200 E vai até 550 litros Então esse é o menor deles Olha só que bacana, pessoal Então não posso deixar de perder Essa oportunidade de gravar aqui pra vocês Pessoal, esse freezer aqui vai concorrer Quem tá na dúvida de comprar ele Entre ele e 150 litros Já já vai ter vídeo aí dos dois Então agora vai ser só desse freezer Pessoal, a interna dele Ele é O material igual da mídia, tá? É um esmaltado, beleza? Ele vem com uma cesta e vem com manual Tá? Esse daqui não tem LED, né? E não tem trava Não tem trava na tampa, tá? Então nem chave ele não tem Não tem sistema de trava Beleza, pessoal? Um freezer É um pouco mais simples, né? Comparado a um exemplo Um 200 litro Eletrolux Que vem com LED Chave, interna branca Esse já não Pode ser em relação Custa também, né? Aqui o termostato dele Manual, tá? Pessoal, todos eles são iguais Praticamente, né? Refrigerador Freezer, turbo Essa luzinha Quando você liga Ele tem que tá verde Consumo A Olha só 23 kW Pessoal, em relação ao consumo É esses daqui Esses pequenininhos Os mais econômicos, tá? Não tem muita diferença Entre uns 100 e 150 litros Não, tá? Do kW São bem próximos Tá? Então, pessoal Não tem muito o que falar Desse freezer, tá? Vai ficar um No próximo vídeo Vai ficar um pouco mais comprido Quando eu for comparar ele com o outro Mas agora Você que tá na procura De um 100 litros O que vai ter pra você? Vai ter o Filco Tá? O Mídia De 100 O Filco e o Mídia É a mesma litragem Só que o Filco Vem com 99 É... Eletrolux Eu não me recordo De ter eletrolux De 100 litros Eu sei que tem o 150 Né? O 143 Mas o 100 Eu não me recordo De cabeça Pra quem quer comprar Vai ser o Filco O Mídia E mais um que eu lembrei O Britânia Tá, pessoal? Não sei se ainda tem Até o ano passado Eu gravei um vídeo pra vocês Falando do freezer da Britânia Tá? Juntar esses três freezers De opção de 100 litros Tá? Dessas três marcas Então, pessoal Ele vem Nessa caixa Vem bem embalado Tá? É igual os outros demais Nada demais Vem com a fitinha aqui É... Com os prásticos E a canaletinha de isopor Tá? É... Não tem muito o que falar Tá, pessoal? Aquilo que eu te falei Ele vem esmaltado Né? Não tem a chave Nem nada Mas veio pelo menos Com a cesta Tá? Em relação Em relação, pessoal Ah... Um vai gelar mais Que o outro Muito igual Até parece São os mesmos freezers Só muda a marca Tá? Então, assim Fica difícil de opinar Quem é melhor Né? Qual a vantagem e desvantagem Porque são Praticamente o mesmo freezer Só tá mudando Só a marca Tá? Esses de 100 litros É muito idêntico Um pelo outro Então é isso, pessoal Um vídeo rápido Aí quem gostou Curte, compartilhe Se inscreve no nosso canal Aí até a próxima Beleza? Obrigado